Música O irmão e eu tinha que jogar no mesmo time Porque se a gente jogasse contra um, contra o outro Sempre terminava em briga, hein? Mesmo no mesmo time a gente ainda brigava Imagina separados, tem coisas que... Música Diego Costa, 2x2 Oh, meu Deus, eu tenho que jogar Música Costa, oh, o que a start 3x3 por Diego Costa E chelps 1x1 Música Diego Costa, eu tenho que jogar Música 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 E aí E aí